A CIDADE NO BRASIL 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 O que eu acho, neste momento, é que esta pandemia foi boa para os animais que têm os seus donos. Atenção. Certamente que eles adoraram ter os donos de manhã à noite em casa, com toda a disponibilidade deste mundo para eles. Por isso, nesse aspecto, eles ficaram a ganhar. Parece-me que agora a relação, o que acontece é aquele choque que eles vão ter, ou que eles tiveram com o desconfinamento, não é? Porque, de repente, os donos começam a ter que sair para ir trabalhar e eles, de repente, vêm sozinhos na mesma. Isto no lado positivo. No lado menos positivo, por assim dizer, claro que teve que haver, nesse período de confinamento, alguma atenção ao facto de ter aumentado o número de interessados em adotar animais. Nós apercebemos-nos disso na associação. Porquê? Porque as pessoas podiam sair de casa com a desculpa de que tinham que passear o seu animal. E isso passou, de repente, a ser um atrativo para se ter, especialmente, um cão. Não quer dizer que nós, enquanto associação, não tivéssemos dado adoções nesse período. Vemos, e posso dizer, que foi um período, em termos de mobilização e altruísmo, por parte das pessoas, para conosco, muito bom. Fizemos algumas adoções, é certo, mas, obviamente, que fomos extremamente criteriosos, ou ainda mais criteriosos, nas condições de adoção. Precisamente para tentar perceber se essa adoção não era fruto apenas de um ato egoísta de ter algo para justificar a saída à rua, ou se era, realmente, já que a pessoa está em casa e tem tempo para se adaptar a um animal novo na família, porque não aproveitar a fazer adoção nesse período de confinamento, aproveitando todo o tempo que tem, para se adaptarem ao animal, e o animal à sua nova família. Penso que nesse período, realmente, fizemos as adoções certas, o que tem tido, até hoje, tem corrido muito bem. Nós acompanhámos as adoções que fazemos, e, como tal, parece-me que foi um resultado positivo. Doutora Guida Brito, que alterações é que senti no relacionamento entre as pessoas e os animais neste período da pandemia? Boa noite. Boa noite. Primeiro que tudo, até adiante já que estou plenamente de acordo com o que a Rosário nos contou, da sua experiência, e eu acho que foi bastante positivo também, dou uma nota positiva, porque as pessoas permaneceram mais em casa, precisavam de companhia, e ninguém melhor que o animal para nos ouvir, para ajudar a que os sentimentos não fiquem reprimidos, e foi isso que a pandemia nos trouxe, o foco mais sobre o animal, o enquadrar na família, e pronto, e foi uma descoberta, não é? O animal descobriu um tutor diferente e vice-versa, portanto, no fundo, neste binómio, houve um benefício, sim. Portanto, mais tempo, mais dedicação, mais laços que se estabeleceram, e certos comportamentos que, às vezes, os animais manifestam, a ansiedade de separação no seu tutor, tudo isso, foram minimizados nesta fase. Claro que houve sempre a preocupação, aqui mesmo também no município, isso tudo, e divulgando algumas medidas de cuidados a ter, quando dos passeios, para evitar que os animais, após a sua vinda à rua, pudessem ser uns vetores passivos de coronavírus. Claro que se veio provar que não existe uma transmissão direta dos animais para os humanos. De qualquer modo, o corpo do animal funciona como uma superfície, e portanto, há que redobrar os cuidados de desinfecção, lavar as patinhas, desinfecatar as patinhas, e outras as distâncias, manter a mesma distância social com outros tutores de animais durante os passeios. Todos esses cuidados foram divulgados, de uma forma muito simpática, muito acessível, pronto, para constituirem quase uma rotina de após o passeio, e para haver os riscos, diminuição de riscos de contágio. Um dos trabalhos mais visíveis que desenvolve, tem a ver com o Canil de Guimarães, o Canil Municipal, pode falar-nos um pouco sobre como está a atividade do Canil nesta altura, fazermos um balanço deste primeiro semestre da atividade do Canil, como estão as coisas? Pronto, a única diferença que houve neste período, nós temos sempre um trabalho conjunto com a Sociedade de Tretor dos Animais, e com outros voluntários que se inscrevem no Banco de Contabiar o local da Câmara, e neste período não foi possível essa colaboração, foi a única diferença. Em relação a assegurar as condições de tratamento dos animais, de bem-estar e tudo isso, as equipas do CRO mantiveram o seu trabalho, com uma atividade em espelho, que nos garantiu durante todo o período, que não nada faltasse aos animais. E também, pronto, fomos gratificados por um pico de adoções, de adoções responsáveis, temos sempre o feedback, vários vídeos, tentamos acompanhar o mais possível a vida deles após sair do nosso cuidado. Claro que há sempre aqueles momentos que nos custam, que é o momento da separação, que ao fim e ao cabo, os animais estabelecem a relação connosco e nós também, de uma forma saudável e pronto, há sempre, isso custa, confesso que custa e acho que custa a todos nós, a Rosário também, quando é aquele momento de despedida, pronto, mas depois somos consumados um pouco, pelos vídeos, pelo todo o histórico e vemos que eles são integrados numa família e tem outras condições que nós aqui não podemos dar, não é? A nossa intenção é sempre que a permanência seja temporária e o mais curto possível a estaria aqui. Pronto, para além dos nossos que estão aqui diariamente, temos também gostado de aguardar o bem-estar dos munícipes e, na medida do possível, sem pôr em risco, sem ultrapassar os limites do bem-estar animal, vamos recolhendo também os animais da via pública e, posteriormente, se tiver a chip e se tiver registrado no sistema de dados, que é o SIAC devolvido da NDA com o seu fator, que é essa grande vantagem e que os munícipes, os estudos em geral já perceberam que há que vacinar, identificar por ordem, identificar o animal, fazer a vacinação antivárbica, ter todos os outros cuidados, porque é uma garantia, como um passaporte, não é? Que está a ser que tem. E, nesse aspecto, para nós é muito bom, não é? Entra e, imediatamente, sai. Pronto, e pontualmente também tivemos contatos da GNR, da PTV, que precisam também do nosso apoio e que funcionamos muitas vezes em conjunto, porque é para abreviar as citações, dar uma melhor resposta e procuramos sempre, na medida do possível, infelizmente não se consegue responder a todas as solicitações, no sentido de que querem entregar o animal, pronto, isso não é possível, não é? Eventualmente tem que se aceder a uma grelha de periódicos de animais prioritários, os que estão pedidos, que estão entregues a um centro de atendimento médico ou veterinário, a Câmara tem um protocolo para poderem ser assistidos de imediato. Portanto, eles são recolhidos da minha pública, se for detruplados, se tiverem pedidos ou testaram ter tal suprimento e, imediatamente, se articula o serviço de urgência do centro de atendimento médico ou veterinário e serem caminhados para lá, porque eles se querem, então, para nós, bem mais tarde, depois de terem feito uma ortopedia, terem sido recuperados ou ainda em condições que nós já os possamos alusar. Mas têm contabilizados esse número de animais que surgem feridos, atropelados, por exemplo, podemos falar de um aumento do número de atropelamentos de animais nos últimos tempos? Pronto, essencialmente de gatinhos. Os cães também, mas os gatos com muita frequência, infelizmente, são atropelados. E como são muito pequeninos, as consequências são sempre bastante piores. Mas há alguma explicação para este eventual aumento do número de casos? Acontece mais do que é durante a noite, não é? Há muitos animais, temos muitas colónias também de animais. O município e a sociedade arquitetora dos animais estão fazendo trabalho conjunto também nesse sentido, não é? Porque há que controlar a reprodução dos animais, neste caso os polídeos, porque uma superpopulação também leva a isso, não é? Porque os animais andam dentro do ar a procurar alimento, por vezes estão doentes, desorientam-se e depois o final, não é? É um final triste, não é? Quando eles estão atropelados e acabam mesmo por, muitas vezes, não terem condições de sobrevivência. E, portanto, é por esse aspecto que nós esperamos, a médio, curto e médio prazo, controlar a reprodução das gatinhas, no sentido de evitar ao máximo que estes casos aconteçam, não é? Essencialmente, nós podemos estar aqui a falar de muitos enfoques, não é? O município também tem um programa de esterilização dos animais que estão cá alojados, quando são adotados, já vão esterilizados, vacinados, parasitados, com o microchip colocado. Já é uma mais-valia, não é? Pelo menos, é um primeiro ano, é um ano que diminui as despesas, não é? Com o animal das despesas, diminui os encargos dos tutores e é importante também que nós conseguimos acompanhar depois, basta pôr o microchip e já sabemos que se mantém o mesmo tutor, conseguimos sempre localizar, em caso de necessidade, esse animal. Portanto, este trabalho de esterilização inclui também todos aqueles animais que já foram adotados, portanto, já temos vários milhares de animais adotados e gradualmente vão as pessoas solicitando e nós dando resposta, não é? Nesta altura... Não podemos ter quatro horas a trabalhar, mas, na medida do possível, damos o nosso melhor e tem que se fazer com segurança, não é? A capacidade de resposta, nesta altura, das infraestruturas da equipa que o município dispõe nesta área é suficiente? Há, por exemplo, uma sobrelotação ou não no canil de Guimarães? Há condições para os animais estarem bem, nesta altura, no canil? Pronto, nós evitamos, há uma avaliação diária das condições. À medida que saem animais que estão adotados, temos um novo espaço disponível para poderem entrar novas ninhadas ou outros animais. Portanto, tem que se gerir assim, o dia a dia, não é? Por isso é que temos, se for um animal atropelado, se for um animal, pronto, que precise de ajuda, tem que entrar, não é? E depois, como eu digo, temos o plano A, B, C, pronto. Há vários espaços que nós depois poderemos atualizar temporariamente para dar as condições de sossego, a alimentação ao animal, até ter um espaço diferente, não é? Então, é isso, é esse cuidado que nós temos tudo. Mas, em termos de cirurgias, se nós compararmos o município de Guimarães com o que se passa a nível do país, todos os anos há uma relatória anual da CAVE, onde resume todo este tipo de atividades, a recolha de animais errantes, as utilizações, as adoções, ao nível do país. E, pronto, eu não tenho aqui os números de cor, como o meu negócio não é números, mas o meu negócio se desvios, a matemática não é o meu forno. Mas, se tem a proletura dos dados e tem esses dados, Guimarães está muito bem posicionado, portanto, significa também que estamos a fazer um bom trabalho, não é? Nós temos que olhar para nós, mas temos que olhar também numa escala do país, numa escala nacional, não é? Estamos a fazer um bom trabalho, podemos fazer sempre mais, é isso que nos move, não é? Acho que... E, pronto, quem tem resultado, a parceria com outras identidades, tem resultado bem. E é isso que me lembro de entender que se pretende hoje em dia, não é? Todos podemos fazer muito mais que só, não é? Ninguém exeguado não consegue, não é? Não podemos mudar o mundo, mas podemos ajudar. É, está a minha teoria, não é? Cada um dá o seu contributo, dá o seu melhor e sabemos isso. Dificuldades há, claro, mas penso que todas as atividades têm dificuldades e vamos, a pouco e pouco, por etapas, vamos ultrapassando as etapas e, pronto, o nosso foco é sempre o bem-estar animal. Doutora, doutora Guida, é notícia desta semana os acontecimentos trágicos em Santo Tirso, em que, em abrigos de plantestinos, dezenas de animais acabaram por falecer, no território de Guimarães. Há a possibilidade de algo tão trágico se vir a revelar? Que eu tenha conhecimento? Não. De qualquer modo, vão a indicação que há, atualmente, tanto a GME, como a TSP, como outras entidades, vão estar muito mais atentas a essas situações. E também me parece que mesmo os munícipes, em caso de dúvida, vão fazer a denúncia, não é? Hoje em dia, muitas situações já são verificadas por denúncia de particulares, não é? Penso que a comunidade em si e todos nós, além de termos ficado muito sensibilizados com esta situação, também estamos, a nossa preocupação vai traduzir-se também em estar mais atento. Nós e todos os munícipes, no sentido de que estas situações não sejam recorrentes. Portanto, poderíamos aqui até deixar um apelo para quem nos está a ver, no caso de perceber que há um abrigo ilegal com um grande número de animais, para denunciar essa situação às autoridades. Poderá denunciar diretamente para o Centro de Grupo Olho, a Sociedade de Protetores dos Animais, PSP, GNR, que depois, pronto, porque é que nós fazemos habitualmente? Portanto, em casos extremos, as bisturias são conjuntas, portanto, não é só uma entidade. Eventualmente, até há casos em que também vem a denunciação de saúde. Se houver necessidade, também se convoca a denunciação de saúde e, em conjunto, porque não tem interesse ir um, pode ir outro, pode ir outro. Portanto, nós temos que gerir os recursos e, cada vez mais, o trabalho em equipa dá melhores frutos. Portanto, é por isso mesmo que há vários grupos de trabalho, já não é antes do incêndio. A Ordem dos Médicos Veterinários já fez vários grupos de trabalho antecipou-se a este problema também, no sentido de focar que medidas é que podem ser estabelecidas para combater os maus-tratos dos animais de companhia. E o que é preciso é viar, uniformizar os critérios a nível do país, porque o município trabalha de um modo, o município trabalha de outro, pronto, sempre com boas intenções e tentando dar o nosso melhor possível. Mas interessa-se assim uniformizar, como há no caso das crianças também publicitado um conjunto, tipo uma checklist, que pode ser indício de maus-tratos. Também nós, nos animais de companhia, deveríamos ter criado, com o grupo de trabalho, um checklist que facilita o preenchimento. Quando vamos verificar as condições, rapidamente nós preenchemos o checklist e conseguimos enquadrar logo nos maus-tratos. E depois é muito mais fácil mesmo para o tribunal, para todas as situações que se seguem, não é? Porque temos que quantificar, não é? O que a mim parece, o que a mim parece, o que a mim parece, isso não é assim claro. E portanto... Não é necessário regulamentar, certo? Mais que regulamentar, criar mesmo grupos de trabalho que definam o checklist para a verificação das condições de maus-tratos. E como é que vê o que aconteceu em São Francisco? Como é que é possível haver um abrigo com mais de uma centena de animais? Pois, eu não... Como é que eu ia dizer? É um bocadinho concebível, mas terá que ser, há vários inquéritos que estarão em curso, por entidades diferentes, o Ministério Público, a Administração Interna, que irão determinar, não é? Estudar o problema e determinar o que é que falhou, não é? Porque teve que haver muitas falhas para chegar a um ponto destes, não é? Infelizmente, nós, o país e os incêndios não têm uma boa relação, não é? Ainda está aqui no nosso ambiente de droga e tudo isso. Portanto, há que, de uma vez por todas, também verificar se houve limpeza dos foguetes, não há. Portanto, é um trabalho que tem que ser minucioso e a vantagem depois que podemos obter no final do inquérito é evitar, sabemos o que é que estava errado, portanto, a partir daí vamos nunca mais, vamos ter atenção e nunca repetir as mesmas situações, não é? Mas há, nós falávamos um pouco antes de iniciarmos este programa sobre uma necessidade que pessoas têm, muitas vezes, de fazer coleção de coisas e podemos estar a falar de haver pessoas que tenham esta necessidade de fazer coleção de animais, de ter um grande número, um número extraordinário de animais consigo. Isso não seja benéfico para eles, claro. Claro, não, infelizmente, portanto, as pessoas perdem um quadro psicológico, não é? Ou psiquiátrico, não é isso os médicos saberão, mas há uma patologia, pronto, uma patologia em que as pessoas colecionam várias coisas e até chegam a colecionar animais. Portanto, às vezes, às vezes é conhecido pelo síndrome da Noé, não é? Portanto, acham que podem exercer ali todos os animais e que, no fundo, eles pensam que estão a defender do meio ambiente, estão a fazer o bem, não é? Pronto, por isso mesmo há que nestas situações também envolver psicólogos barra psiquiatras que nos podem, muitas vezes, ajudar a trabalhar as pessoas no sentido de até eles entregaram os animais, perceberem que não estavam a agir bem e, por isso mesmo, as equipas multidisciplinadas são muito úteis nesta área. Para terminarmos um pouco da nossa conversa, para falarmos também com o Rosário Pereira sobre a realidade da Sociedade Protetora dos Animais de Guimarães, sobre o PAN também, doutora Guida, colocava-lhe aqui só uma última questão, como é que vê a reação das pessoas relativamente a este caso? E, nomeadamente, a um colega de profissão, um veterinário municipal e à sua atuação. Há aqui também algum exagero ou não? Pronto, a minha... eu por acaso conheço o colega e sei que ele neste momento está com uma vida familiar muito complicada, com... Como é que se diz? Sendo isso injustiçado, eu acho... Isto é a minha opinião. Nós temos... As pessoas agiram e agiram a quente porque, efetivamente, havia necessidade de salvar o maior número de animais possíveis, mas depois nós temos... Somos um país democrático e temos instituições que vão averiguar, como dizia há bocadinho, vai haver inquéritos, vão averiguar as responsabilidades de cada um. Portanto, não me parece bem que neste processo apenas uma pessoa seja assim tão crucificada em parça pública, quando há muitas outras entidades que também podem ter outro tipo de desempenho. É isso que eu acho que tem que haver... Há uma parte de ser senhor que tem uma resposta emotiva e eu respeto isto... Eu já vou muito a quente, disponha de maneira... De uma forma... Mas, depois, há que refletir e ver, e ver que o veterinário municipal é também uma pessoa, também têm sentimentos e, portanto, terá aí que é ter uma abordagem feita pelas instituições e nunca ninguém pode ser declarado culpado sem haver um inquérito. Isso é uma regra da justiça, não é? Somos todos inocentes até prova do contrário. Então, acho que aí foi um exagero e, pronto, mas talvez o tempo... O tempo é sempre um bom conselheiro e ajuda-nos a ver as coisas de outra forma e penso que daqui por uns tempos tudo se há de se esclarecer e o meu colega nessa altura ficará, portanto, mais confortável. É isso que me parece que irá acontecer. Muito obrigado, doutora Guida Brito, e muito êxito no desempenho das suas funções. Obrigada, foi um prazer. Bom fim de semana. Bom fim de semana também. Muito obrigado. Boa semana. Até sempre. Reveio. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Tchau. Foi a conversa com a doutora Guida Brito, que é a veterinária municipal, e nos falou um pouco sobre a realidade de Guimarães. E agora, Rosário, vamos falar sobre como está a Sociedade Protetora dos Animais de Guimarães. Como está? Ora bem, a Sociedade Protetora dos Animais de Guimarães luta diariamente para se manter à superfície. É uma associação sem fins lucrativos e, como tal, tem as dificuldades inerentes a uma associação deste género. É uma associação que não vive de rendimentos fixos, não temos de rendimentos fixos. Vivemos das cotas dos nossos sócios, que não são assim tantos como isso. Temos cerca de 120 e poucos sócios e vivemos também dos eventos que organizámos para gerar receita. É isso que nos metem cá. Para além disso, nós também não temos um espaço físico que nos permite albergar os animais que vamos recebendo da rua. Nós trabalhamos com uma associação que tem um terreno e que recebe os nossos animais e, para isso, temos que pagar mensalmente a estadia de cada um deles. Como tal, é sempre muito importante para nós a vinda de novos sócios, novos associados, que queiram pagar a módica quantia de 15 euros por ano, que para nós faz muita diferença e que, se calhar, para a maioria das pessoas, 15 euros por ano gasta-se em qualquer coisa, quase sem dar por isso. Por isso, aproveito aqui o tempo da antena para apelar às pessoas que se juntem a nós, quanto mais não seja apenas para serem sócios, para pagarem a cota anual, de forma a nos permitir continuar nesta luta. Claro que, com estas nossas condições, fazemos muitas outras coisas, claro que sim, para além de ajudar animais abandonados que vamos recolhendo, dentro, como lhe disse, desta nossa limitação. Somos voluntários, somos humanos. Obviamente, o que nos move aqui é uma questão de coração, o amor que temos pelos animais, o amor que temos por uma causa que achamos que é muito válida, mas também não invalida que tenhamos que pensar com a razão. Uma associação, para se manter, tem sempre que ter elementos que têm que pôr também, muitas vezes, a razão, em primeiro lugar, em primeiro de operação. Deixe-me dizer que não foi o caso agora destes cães de Santo Tirso. Nós vamos, já recebemos um primeiro e estamos a contar receber pelo menos mais dois. Tivemos a indicação da Associação de Santo Tirso, há muito pouco tempo, que estão agora a tentar recolher alguns animais que ainda ficaram naquele mal-favado abrigo clandestino, e dois deles irão ser recebidos por nós. Não sei se ainda hoje tudo depende de conseguirem ser apanhados ou não, porque, como deve a imaginar, são animais que estão muito traumatizados, com muito medo de tudo o que lhes aparece pela frente e, às vezes, não é fácil. Como tal, desta forma, ou com esta situação, nós pusemos o coração à frente da razão, porque, de repente, não nos saiu o euro milhões. Simplesmente, soubemos fechar os olhos um bocadinho, apelar à boa vontade das pessoas e à sensibilidade das pessoas e pedir ajuda. Quando vimos que conseguimos ter alguma ajuda da parte dos vimaranenses, essencialmente, isto porque conseguimos duas madrinhas que vão pagar a estadia de dois cães que venhámos a recolher, ou seja, deste primeiro que já entrou e um outro que venhámos a recolher, e temos também a ajuda de mais duas fatos, três, talvez, ainda estamos a analisar. Se assim conseguirmos, conseguiremos ajudar, então, mais alguns cães de Santo Tirso. Bom, mas para além disso, eu gostava muito de explicar, aproveitando, que a associação não tem, ou melhor, gostava de explicar às pessoas, ou transmitir às pessoas, que o facto de as pessoas não suportarem que há determinado animal abandonado em determinada zona da cidade, não significa que nós possamos ir logo recolher esse animal, precisamente, por causa das nossas limitações. Nós temos que pensar se é um animal que realmente está num estado de perigo iminente, e que realmente não saberá defender-se só de uma rua, ou se é um animal que está, sim, abandonado, mas que, tendo em conta a sua experiência de vida, saberá, de alguma forma, continuar na rua. E essa gestão tem que ser feita por nós, de forma a podermos ajudar realmente aqueles animais que mais precisam. O que eu queria apelar às pessoas é, o facto de nos pedirem ajuda, não significa que elas ajudaram esse animal. Significa que elas passaram o problema a outra instituição, que trabalha por boa vontade, que trabalha com os meios limitados que têm. O apelo que eu quero fazer é, juntem-se a nós. Quando estão a pedir ajuda, venham também fazer parte da solução. Venham também ser proactivos, venham colaborar connosco com esse animal, ou num evento que estejamos a organizar. Ou, às vezes, simplesmente ir connosco ao canil, aos sábados de manhã, ou simplesmente escrever um artigo para a nossa newsletter, que é divulgada mensalmente por todos os nossos sócios. Por que não? Isso é ajudar. Vê-se, com a experiência que temos, vê-se muitas vezes as pessoas a ficarem muito chateadas porque nós não conseguimos fazer faça ou que nós não conseguimos dar resposta aos seus pedidos. E a mensagem que, mais uma vez, quero passar aqui é que é preciso haver um intercâmbio, uma interajuda de parte a parte, entre a pessoa que pede e a associação. Há algumas pessoas que, quando nos vêm pedir ajuda, já nos dizem assim, olha, eu até posso ficar com ele temporariamente, eu só não posso, por exemplo, tratar-lhe esta pata porque eu não tenho condições financeiras para. Mas o facto dessa pessoa nos dar a possibilidade de manter esse animal em sua casa, já nos ajuda a nós. E nós, dessa forma, conseguimos ajudar na parte veterinária esse animal. E por isso, precisamos urgentemente desse intercâmbio, que as pessoas percebam que ajudar não é passar o problema para os outros, nem para o CRO, nem para nós. É colaborar, ser em parte ativa no problema e ajudar-nos a encontrar uma solução. Essa é a verdadeira ajuda que se pode dar a um animal, e acredito que noutra área de voluntariado que se faz na nossa cidade e não só. Rosário, de quando vêm vês, também lançam alguns apelos na vossa página no Facebook, por exemplo, doações isoladas. E que recepção, receptividade, aliás, têm encontrado junto da população em Maramense? Bom, tudo depende um bocadinho daquilo que acontece na sociedade. Dou o exemplo agora destes cães de Santo Tirso. Tivemos muitos apoios, as pessoas foram muito generosas. Conseguimos duas madrinhas para dois cães e conseguimos cerca de duas, três fatos. Na generalidade, não conseguimos grandes apoios para fatos. Fatos são famílias de acolhimento temporário. Significa que uma família pode receber um cão ou um gato temporariamente, ou até este ser adotado definitivamente, e não tem quaisquer despesas com esse animal. Porque nós, na associação, assumimos o tratamento de treinar que o animal precisar, e assumimos também a alimentação do mesmo. Famílias de acolhimento temporário são muito importantes para nós, porque significa que nós vamos poupar o dinheiro da estadia de um animal, na associação, para onde encaminhamos, na maioria das vezes, os nossos cães, essencialmente. Mas, infelizmente, as pessoas não aderem muito a essa opção. Pontualmente recebemos donativos de individuais, dependendo do caso, dou o exemplo muito recente de uma família carenciada, que tem uma cabelinha, que tem um cancro mamário, e que nos pediu ajuda para operar. Nós lançámos o apelo e apresentámos também o orçamento da clínica, e tivemos donativos suficientes para avançar com a operação da cabelinha, que penso que será operada na próxima semana. Isso vai acontecendo, esses pedidos a casos concretos vão acontecendo. Claro que, muitas vezes, depende de caso para caso. Há casos que a nós nos chocam muito, e nós fazemos um apelo e até nem temos grandes reações. E há casos que para nós, muitas vezes, já são banais, mas fazemos o apelo, porque gostamos de reportar o que vivemos, e entendemos que devemos reportar, mas que para nós são banais e que achamos até que nem vai ter muitas reações, e de repente dá-se uma reação enorme ao caso, e recebemos donativos para esse caso, que nos surpreendem. Ou seja, não há aqui um fio condutor em que nós saibamos que ao lançar este ou aquele apelo vamos ter x resultado. Não há. Tudo depende da sensibilidade das pessoas para determinado caso. É engraçado. Como é que a Rosário vê, e eu coloquei esta questão também à doutora Guitais, tanto, como é que a Rosário vê os acontecimentos ocorridos em Santo Tiro? Como é que é possível chegar-se àquele ponto de abrigos terem decenas, de animais, centenas até, de animais num só local? Há aqui várias questões a considerar nessa matéria. Como é que é possível? Claro que neste caso está mais que visto que havia aqui algum interesse um bocado obscuro por trás, tendo em conta a postura das duas senhoras que estavam à frente desse abrigo. Não sei dizer qual, não sei dizer se era um interesse financeiro, não sei, de todo, ultrapassa-me. Mas é preciso analisar várias questões. Primeiro, as brandas leis que ainda imperam neste país no que diz respeito aos animais. Os animais ainda são vistos como algo que interessa muito pouco. Graças ao PAN, desde que foi para a Assembleia, as coisas foram mudando. A legislação foi sendo alterada. Recebemos a conselhia do PAN, recebeu ontem uma indicação da Inês de Sousa Real, de que houve um reforço à Lei 69 de 2014 relacionada com as injustiças que se possam fazer aos animais e aos sofrimentos que se podem exigir aos animais, o que é uma vitória. De notar que esta conquista também foi acompanhada, ou melhor, foi consensual também entre o PS e o PSG. Mas nada disto seria falado se o PAN não estivesse onde está hoje em dia. E por isso, só por aí, ainda bem que existe este partido. Por isso, as leis estão muito brandas. Outra razão é o facto, realmente, das pessoas acharem que podem dispôr do animal a ser o belo prazer e se esquecerem que o animal é um ser senciente e que sente. O animal sofre, o animal ama e o animal sente a falta das pessoas, gosta das pessoas, ganha amor pelas pessoas. Depois, há também a questão de haver uma sobreproporção de animais, sejam eles cães ou gatos. A solução, há uma solução para isto, muito simples, que é a esterilização. Eu ontem vi indignada à Associação Nacional dos Médicos Veterinários a sugerir voltarmos novamente para a eutanásia de animais. Fiquei indignada com isso. Como é possível, gente que é suposta defender animais, estar a defender a morte dos animais? Quando a solução passa precisamente pelo oposto, passa precisamente pela esterilização. A esterilização significa, se houver um investimento na esterilização, a médio prazo nós vamos começar a ver que a população animal vai começar a reduzir-se, vai começar a ficar controlada que é isso que se pretende. Por isso, enquanto não houver esterilização, enquanto não houver campanhas sérias por parte de quem estiver no governo a assumir que as pessoas devem esterilizar os seus animais, a dar apoio, através dos canis municipais, a famílias carenciadas que não têm posses para pagar uma esterilização no alternário, mas que podem ter esse apoio através do canil municipal, as coisas vão começar a mudar. Porque as ninhadas indesejadas vão desaparecer. Porque as fêmeas vão deixar de ser abandonadas porque engravidaram. E a sobrepopulação vai acabar por desaparecer. E a solução é essa. A solução não é matar. A solução está logo no início. Um animal atinge os 6, 7 meses de idade, esterilizar. Que é para não ter tempo de engravidar. Essa é a solução. Não há outra forma. Matar? Não. Por favor. Nós não vamos regredir. Mas que país é este? Não é por acaso que nós trabalhamos imenso com associações estrangeiras. Associações estrangeiras ficam horrorizadas quando se percebem da realidade deste país, no que diz respeito à área animal. Quando se percebem que simplesmente um país... Estamos muito atrás dos outros países europeus? Estamos muito atrás dos outros países europeus? Estamos muito, muito atrás dos outros países europeus. Eu cheguei a ver na Alemanha, cheguei a visitar um canelo municipal na Alemanha. E aquilo é um hotel de luxo. Para mim mais, obviamente. É um hotel de luxo. Eles têm patrocinadores, o nome dos patrocinadores, de cada pavilhão que alberga... Meia dúzia de cães. Ok? Eles têm gente que se interessa em ajudar. Têm gente que diz que eu pago a saúde deste cão até o fim da vida dele se ele não for adotado. Isso quase não existe em Portugal. Onde é que isso existe? E depois de toda esta tragédia que aconteceu no passado fim de semana, tudo o que uma associação tem para dizer é vamos voltar a matar animais? Mas o que é isto? Que país é este? Menos vamos salvar animais. Vamos é controlar a sobrepopulação. Porque há muita. E depois porquê é que nascem estes abrigos clandestinos? Porque, se calhar, alguém tentou meter mais um animal num canelo municipal. E o canelo municipal, porque está sobrelotado, negou essa entrada. E negou muito bem. Porque, repare-se, é preciso não esquecer que os caninhos municipais, estando lutados, se meterem lá mais um cão ou mais um gato, vão prejudicar os animais que já lá estão. Isso significa que os animais que já lá estão podem vir a aceitar esse cão ou esse gato. Ou não. Pode gerar, por exemplo, lutas entre eles. Pode vir a perturbar todo um dinamismo que já existe naquele canelo. E por isso é que o nosso canelo municipal diz e muito bem, enquanto não saírem x animais, nós não podemos receber mais. E diz muito bem. E onde ficam esses animais, Rosário, até poderem entrar no caminho? O que é que acontece? Onde ficam? Onde ficam? É a pergunta que lhe colocava. Eu não sei onde ficam. Provavelmente podem ficar na rua, provavelmente podem ficar com a pessoa que lá foi com ele. Provavelmente essa pessoa, como diz muitas vezes, vai abandonar em algum lado, mas a verdade é que é preciso, é certo, que o canelo municipal, de uma vez por todas, seja aumentado, seja alargado, seja, não é? Que o novo canelo municipal, seja, cresça. Ampliado. Sem dúvida, já é tarde, já devia ter sido, já devia ter sido ontem. Mas a verdade é que quando o canelo for ampliado, o canelo vai ficar sobre lutado, se continuarmos com estas leis muito brandas e se a esterilização não for a palavra de ordem. Depressa o canelo vai ficar lutado e depois vamos voltar ao mesmo. O canelo vai dizer que não, porque já atingiu o número limite de animais, porque se meter mais um vai fazer com que todos os outros percam a sua qualidade de vida. E é preciso pensar em quem lá está, nos animais que lá estão. Que um canelo é o que é, imagine sobre lutado, não é? Não oferece conforto. E as pessoas dizem mesmo isso quando lá levam um animal que não é aceite, porque já está lutado o canelo. Eu ouço isso muitas vezes. Dizem que vão abandonar de qualquer forma os animais num sítio qualquer. Sim, há pessoas que dizem isso porque fazem aquela chantagem psicológica, porque entendem, lá está, entendem que nós, associação, ou nós, CRO, temos obrigação de... Mas o que as pessoas precisam perceber é que isto é uma obrigação de todos. A obrigação é da sociedade. A responsabilidade é de todos nós. É a responsabilidade de esterilizar, é a responsabilidade de se ver um animal atropelado por canelo e pelo menos levá-lo a uma clínica e tentar ver como é que pode ajudar. É a responsabilidade de ser proativo e não passar só o problema para as instituições. Isso é uma responsabilidade de todos. E a solução só será encontrada quando as mentalidades mudarem. Nós vamos apresentar... Nós, agora PAN, vamos apresentar algumas questões ao Sr. Presidente da Câmara, muito na sequência disto que aconteceu em Santo Tirso, e uma delas é precisamente procurar saber se existem abrigos clandestinos na cidade. Mas outra coisa pela qual o PAN também vai lutar é precisamente por tentar que as escolas promovam, ou que as câmaras ajudem as escolas a promover uma educação mais amiga do animal. Nós, enquanto Associação de Sociedade Prefeita dos Animais, vamos muito às escolas falar com os miúdos, transmitir-lhes o respeito que devem ter pelos animais. Muitas vezes levamos um ou dois animais para que eles interajam com eles. E é incrível o feedback que temos da parte dessas crianças, porque é de pequenino que se ensina, é de pequenino que se torce de pequeno, não é como se costuma dizer. E por isso, se nós passarmos essa mensagem desde logo desde a realidade às nossas crianças, certamente serão adultos melhores que nós nesta matéria. E esse é um grande objetivo da Sociedade Prefeita dos Animais. É precisamente passar a mensagem e acreditar que as gerações depois de nós irão ser melhores que nós nesta matéria. Recentemente a Sociedade Prefeita dos Animais aproximou-se, uma aproximação entre a sociedade e os serviços do município de apoio aos animais. Já há frutos disso? Sente que há uma maior sensibilização com esta aproximação que a Sociedade Prefeita dos Animais fez aos serviços da Câmara Municipal? Sim, há frutos disso. Um dos frutos é o facto do canil ser muito mais aberto à sociedade do que era antes de nós entrarmos. Nós assinámos um protocolo com a Câmara Municipal de Guimarães em outubro de 2018. Logo de seguida criámos uma página de Facebook que se chama Os Patutos do Croco de Guimarães, precisamente para mostrar o canil por dentro. A seguir a isso, conseguimos que a Sra. Vereadora concordasse em que entrassem voluntários também no canil, de forma mais assídua, acompanhados por nós ao sábado de manhã. E fizemos também vários eventos dentro do canil, em que as pessoas podiam entrar completamente à vontade, visitar as instalações do canil, interagir com os animais. E isso foi precisamente uma consequência da nossa parceria. Por isso que tem sido muito válida, devo dizer, devo aqui reconhecer o Sr. Presidente da Câmara, que confiou em nós, confiou no projeto que apresentamos, e devo aqui reconhecer também a Sra. Vereadora de Fede Ferreira, que de facto nunca nos pôs problemas para implementar os projetos que fizemos e fazendo no canil municipal, como esses eventos que falei há pouco, e como o Dia do Animal, que decorreu o ano passado, por exemplo. E por isso, muito há para fazer, sem dúvida. É preciso ampliação, é preciso mais gente lá dentro para trabalhar. São poucos, são muito poucos para tantos animais. Mas pronto, o caminho faz-se caminhando, não é? E durante muitos anos, eu posso dizer que há 20 anos que eu lutava por isto. Eu, a título pessoal. E depois, juntamente com as colegas que fui conhecendo e que formam este grupo tanco esse que agora temos, e a quem eu quero agradecer também desde já. Por isso, isto foi uma grande conquista para nós, e tem sido uma conquista muito gratificante. Posso lhe dizer, a doutora Guida não falou do número de adoções, mas posso lhe dizer que dos que nós contabilizamos, nós associação, para aqueles que são dados aqui para a cidade e para o Conselho, foram dados 91 cães em 2019, com qualidade, adoções com qualidade, e este ano já vamos em 82 cães. Não tenho aqui contabilidade dos gatos. Temos também parcerias, incluímos as nossas parcerias com associações estrangeiras, apresentámos-las ao canil, e temos tido muito boas parcerias, muitos animais têm sido adotados no estrangeiro, muitos animais do canil. Temos também uma nova parceria, atenção que as associações do estrangeiro são muito sensíveis aos animais idosos, ao contrário de nós portugueses, que não queremos os idosos, mas acho que isso também acontece com as pessoas, parece-me. Por isso, quanto mais os animais... E por isso elas estão muito sensíveis aos animais idosos e gostam muito de os adotar. Temos ótimo feedback da Dinamarca em relação a esses animais. Só não fomos lá este ano, eu e outra voluntária da associação, por causa da Covid. A Covid veio parar muita coisa, muitos eventos que enquanto associação queríamos promover. E por causa disso, a associação sente a falta desses recursos que seriam gerados com esses animais? Sim, sim. Nós tínhamos uma série de eventos programados que tivemos que pôr do lado. O último que fizemos, acho que foi em fevereiro, foi um workshop de comida vegetariana. E depois tínhamos eventos que implicariam um certo ajuntamento de pessoas, o que tornou a coisa inviável. Estamos a pôr a nossa sede, estamos a fazer umas pequenas obras na nossa sede, porque o nosso objetivo era dinamizar a mesma, fazer lá uns eventos também interessantes e diferentes com as pessoas, chamá-las a conhecermos melhor, para conversarmos de uma forma mais próxima. Tivemos que adiar. Vamos ver se não há aqui uma segunda vaga da Covid, não sei, e ver se isto dinamiza novamente. Mas sim, tivemos que realmente adiar muita coisa. No início da nossa conversa falamos sobre o número de adoções que aumentou durante este período da pandemia da Covid-19. Estamos também a entrar aqui no período de férias, no período mais denso das férias dos primaradenses. O mês de agosto está aí a bater-nos à porta. Nesta altura, também, as famílias abandonam mais os seus animais. Haverá este ano uma mudança nesse comportamento, pelo facto das famílias, eventualmente, e ao que parece, vão passar mais tempo em casa, não tirarão as férias que tiravam até aqui, portanto, para fora do país, até levando-as a abandonar os animais. Haverá menor abandono? Haverá, por outro lado, o maior acolhimento de animais neste período? Não me parece. Sabe que começa-se a notar o abandono dos animais logo em Abril. Mal começam os primeiros raios de sol, mal começam a cheirar ali a primavera. Começamos a receber muitos telefonemas de abandono de animais. E este ano, curiosamente, eu pensava que seria diferente, até por causa disso, e não. Continuamos, na mesma, a receber telefonemas de relacionados com o abandono, com quem, ou o gato se abandonava em determinada zona do Conselho. Por isso, não senti que tivesse havido uma redução de abandonos. Penso que se mantém exatamente igual aos outros anos. E, portanto, durante o mês de Agosto iremos, certamente, continuar a verificar essa realidade. Não é propriamente o mês de Agosto. A experiência que temos é que, nos meses antes do verão, o abandono começa. Sendo que, depois, as pessoas em Agosto podem ir descansadas para as suas feiras, porque já abandonaram antes. E, de setembro, fazem novamente acolhimentos, digo eu. Diga? Não percebi. Em setembro, voltam a fazer acolhimentos. Sim, de certa forma. Não sei se isto acontece, só estou mesmo realmente a colocar... Não, é assim. Por isso, as pessoas, quando abandonam, dificilmente vão depois adotar um outro animal. Quero acreditar, pelo menos, sei que o CRO tem esse cuidado. Foi realmente uma questão que vimos no início da nossa parceria. Foi, precisamente, fazer uma... Ora bem, eles têm o registro de quem adota animais e esse animal tem um chip. Por isso, ao ser abandonado, se der a entrada no CRO, logo é detectado que foi abandonado e o dono é contactado. Mas imagino que esse dono até deixa o animal num outro lado qualquer ou lhe faz coisa pior. Por exemplo, na pior das hipóteses, e se dirige ao CRO para ir adotar um outro animal. O dono dessa pessoa consta nos registros do CRO e, por isso, é logo lançado o alerta da razão porque essa pessoa está novamente no CRO para adotar um outro animal. Isso foi realmente bocadido logo no início da nossa parceria. E a engenheira Helena Vitorino, que é quem trata da parte administrativa do Canil, e muito bem, tem essa parte perfeitamente controlada. Isso é impossível. Depois, connosco, enquanto associação, é mesmo muito difícil que isso nos passe porque, como somos mais pequenos, certamente nos lembraríamos dessa pessoa ou conheceríamos de imediato essa pessoa. Aliás, nós, quando damos um animal à adoção, dizemos sempre à pessoa se alguma coisa correr mal, se não houver uma adaptação da parte da família, da parte do animal, ou se por algum motivo a vida muda, nós estamos sempre braços abertos para perceber o animal de volta. Nós preferimos mil vezes perceber o animal de volta do que sabê-lo abandonado em algum lado. Atenção. Nós ouvimos algumas críticas durante esta semana relativamente ao levantamento desta manifestação e desta londa consternação relativamente a este episódio em Santo Tirso. E a crítica que se ouvia e que se lia, sobretudo nas redes sociais, era a de que se estava a dar maior importância a animais do que a pessoas. Que crítica é que lhe merece um comentário deste? O que é que lhe parece um comentário deste? Eu acho que, enquanto animais racionais e inteligentes que somos, temos a capacidade, ao contrário dos animais irracionais, de termos a capacidade de nos dedicarmos ou de nos preocuparmos com várias áreas ao mesmo tempo e de lutarmos por elas. Não me parece que uma pessoa que gosta de animais goste menos de pessoas e deveria ser vice-versa. Dou-lhe o meu exemplo pessoal. Eu adoro animais e optei por me dedicar a este voluntariado na área do animal. Não significa que não me preocupe com uma carlota ou que não me tenha preocupada há tempos atrás com o super-team ou com outros casos que acontecem e que são divulgados nas redes sociais, na comunicação social, onde quer que seja. A única diferença aqui é que eu não ofereço o meu tempo a ajudar essas pessoas, mas ajudo de outra forma, neste caso financeiramente, quando vejo um apelo para a carlota, porque tem que viajar até Cuba, penso, para fazer um novo tratamento. Ou seja, eu entendo que nós podemos ajudar os animais que têm tanto direito a estar neste planeta como nós. Eles estão cá por algum motivo. A única diferença é que eles não falam e são animais irracionais, não falam, não nos transmitem verbalmente aquilo que sentem. Mas este planeta é tanto deles como nós e, como tal, nós temos a obrigação, sendo seres inteligentes, de os respeitarem e, pelo menos, não nos fazer mal e prestar-lhes ajuda quando eles precisam. E, tal como eles não nos fazem mal a nós, não há nenhum animal irracional que nos venha a fazer mal por prazer, ao contrário daquilo que o homem faz, que mata muitas vezes por prazer. Por isso, só por isso, eles merecem todo o respeito. Um animal, quando mata, mata para se defender, mata para sobreviver. O homem não. E só por isso o merecem todo o respeito. A Rosário é a filhada do PAN. Já agora colocava-lhe essa questão, que está aí intrínseca até no seu comentário. Como vê esta questão da tauromaquia? Como é que vê este fenómeno que em Portugal ainda tem alguma dimensão? E que o PAN tem visto a lutar para a sua extinção, digamos? Lá está. Ao contrário de outros países, nós continuamos ainda na retaguarda no que diz respeito à areia animal. E por isso é que as touradas se mantêm. Claro que há aí muitos lobbies poderosos que fazem com que isso seja possível. E por isso é que a tourada se mantém no nosso país, embora lutemos muito para que ela termine de uma vez por todas. Obviamente sou contra, obviamente não concordo, obviamente não consigo perceber como é que as pessoas se divertem vendo um animal a lutar de forma injusta com o animal homem. E como tal, abomino completamente essa atividade. Nem sei muito bem o que lhe chame, mas pronto, sou completamente contra. Já vem longa a nossa conversa, Rosário. Vou pedir-lhe que deixe uma mensagem para quem nos está a ver, para terminarmos esta nossa conversa, relativamente a este relacionamento entre o homem e o animal. Como o vê, como o desejava que ele fosse? Eu compreendo perfeitamente que haja pessoas que não gostam de animais. É legítimo. Nós não somos obrigados a gostar todos do mesmo. A única coisa que eu peço às pessoas é que respeitem os animais. Não lhes façam mal. Simplesmente respeitem-nos. Deixem-nos a andar. Eles estão na vida deles. Deixem-nos a andar. Porque há gente que faz mal simplesmente porque sim. Simplesmente porque o animal incomoda. Como tal, acho que haver respeito pelo ser vivo, pelo animal irracional, é a base de tudo. E depois, aproveitando aqui ainda este bocadinho de tempo da antena, queria apelar ao Gil Maranhense, ou a quem nos estiver a ouvir, que se junte a nós enquanto associação, que nos venha a ajudar nesta área, se gostar de animais. Podem ajudar-nos de variadíssimas formas, participando nos nossos eventos, ajudando-nos a ter novas ideias para novos eventos, de preferência diferentes, para chamar mais pessoas. Ajudar a angariar sócios. Ajudar-nos a... Sendo família de acolhimento temporário, se puderem. Porque depois, no fundo, depois tudo isto é muito gratificante. Quando a gente vê um animal que recuperou da rua, que veio traumatizado, que veio doente, e de repente o vê junto à sua família, completamente feliz e completamente frustrado, isso faz-nos sentir que vale a pena continuar. E é por isso que eu cá estou e é por isso que o meu grupo de companheiras de luta, de quem eu tanto gosto, continuam aqui comigo, porque no fim a gratificação vale muito a pena, que é vê-los com isso. Ainda vou colocar aqui um ponto em cima da mesa. Disse companheiras de luta. É o mundo mais feminino esse de apoio aos animais? É completamente feminino. Nós não temos voluntários homens. Poderá haver um ou outro que nos ajuda pontualmente, mas não temos voluntários homens, não. Embora haja homens que gostam muito desta causa e que acompanham, atenção, mas curiosamente não temos voluntários ativos homens, não temos. Pode ser que os consigamos sensibilizar com esta conversa. Quem sabe, são muito bem-vindos. Muito obrigado pelo tempo que despendeu para a conversa desta noite. Foi um gosto e muito êxito também no exercício das suas funções de apoio aos animais em Guimarães. Muito obrigada, Elisio. E também no trabalho profissional. Muito obrigado. Muito obrigada, foi um prazer. Foi a conversa desta noite com Rosário Pereira, presidente da Sociedade Detetora dos Animais de Guimarães, é também filiada no PAN, no Pessoas, Animais e Natureza, e também na primeira parte do programa tivemos a colaboração, a presença de Guida Brito, é veterinária municipal. Foi a conversa desta noite. Nós voltaremos na próxima quarta-feira para mais um Em Casa à Conversa com o grupo Mais Guimarães. Vou convidá-los a subscreverem o nosso canal no Youtube, a seguirem-nos no Facebook e também a acompanharem a atualidade guimaranense em maisguimarães.tv. Na próxima quinta-feira estaremos cá de volta a partir das 21h para mais uma conversa. Até lá. Boa semana.